E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de A Estatua e Defensa no canal E eu tô trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Galerinha, é o seguinte, vai acontecer a grande update hoje É, hoje pra amanhã, né? No caso é de madrugada aí Uma atualização incrível que eu vou falar tudo sobre essa update Com novos códigos, com tudo E preciso que vocês façam isso antes da big update Porque vai ser uma big update Vou mandar salve aqui para GuguFan É, é, GuguFal9 É isso aí, GuguFal9 É, um inscrito muito gente boa Pediu um salve aí, salve aí pra ele, beleza? Então vamos lá gente, ó Vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal Porque o vídeo hoje vai ser muito top E é muito bom vocês fazerem isso antes dessa big update Porque gente, vai vir um Fugitora 7 estrelas aí Vai vir, tá rolando muitos spoilers aí no jogo, né? Do A Estatua e Defensa E ele quer ganhar muitos plays aí Antes dessa atualização Porque antes não, depois dessa atualização Porque vai sair essa plataforma assim de Natal Simplesmente que vocês viram que eu peguei muitos personagens aqui Vamos clicar, é o Toji, né? Vamos raridade, vamos clicar em permutáveis Essas personagens aqui é pra sorteio Então coloque hashtag eu quero e o seu nick do Roblox Hashtag eu quero e o seu nick do Roblox Também vai mudar o Star Pass Pode com certeza mudar, tirar aqui os personagens Eren e a Emery, né? E também vai vir dois novos códigos Os códigos estão funcionando pra vocês Que vocês já viram em todos os vídeos de A Estatua e Defensa Eu vou passar pra vocês também Porque vocês pedem muito nos vídeos, né? Porque muita gente não usou Então, salve Salve aí Vamos dar salve aí pra também Jojo, né? Cauê Também E também salve aí para Cauê 39152 Então, galera A dica que eu dou pra vocês fazerem antes da atualização Se você não deu prestígio Vai e dê prestígio Pra vocês conseguirem Star Dirt Se você não tiver Se você já tiver dado prestígio Porque, gente, ó No banner especial Basicamente Sumiu muito Aí Os personagens São todos os personagens aí Que faz tempo que não atualizou Então, como o dono do jogo Quer trazer personagens Tipo O Fugitor E outros Outros personagens, por exemplo Vai vir personagens aí Que, diga-se de passagem Que é muito bom Pode vir o server Pode vir também Aí O personagem Muitos personagens aí Tá vindo aí Muitos spoilers Então, o dono do jogo falou Este fim de semana vai ter a atualização Nós já estamos na sexta Então De sexta pra sábado De sábado pra domingo Pode ter essa atualização incrível Então Esses personagens Vocês podem ganhar também Então O certo é vocês fazerem o quê? Juntar Muito Star Dirt Como é que eu faço isso, Marco Drummond? Muito simples Ó Tem aqui um método Que, pra mim É o mais fácil Que é o código O segundo É o Tower Mode Que é no modo Flor Se você estiver Um deck ideal Eu tô com esse deck aqui Porque Como eu falo pra vocês Eu estou É É Vocês estão vendo aí Que simplesmente Eu sempre foco Aí Em fazer Tower Mode Porque além de você chegar Porque além de você chegar Que no caso é fazer três missões aqui Que no caso é fazer três missões aqui De chegar ao level 325 Aqui pra cada Vocês quando vocês entrar no jogo Sempre é sempre a mesma coisa Então vocês podem pegar o Cooler Vocês podem pegar o Tanjiro Vocês podem pegar Ivan Kov Vocês podem pegar Aido Que é difícil aparecer Vocês podem pegar também É É o personagem aqui Que eu digo O Spindel Ego Barba Negra Katakuri E vários outros personagens Tudo está aí No banner especial E no banner Z Claro Ah Marcos Mas eu não tenho sorte Então eu uso o Bug Que eu sempre uso Qual é o Bug É simples Tendo 450 Star Tactic Obviamente você vai pegar Um personagem de sete estrelas Que no caso Você vai pegar de cinco estrelas E vai conseguir Fazer ele em seis estrelas E sete estrelas Como eu falei Dicas importantes pra vocês No último vídeo É simples entrar no grupo Do Discord deles E entrar E fazer Muitas Rages E nisso Você vai evoluir Seus leves E vai com certeza Tá fazendo aí E pegando Os personagens A Irm Pegando também É O Eren Juízo final Pegando também Eu sou é Jack Cápsula fantasma E claro Fazendo essas missãozinha Diárias aí Matar 250 Consegui no modo infinito Dez E aí vai sucessivamente Eu tô com 1922 Pra mim Claro Fácil Porque O bug que eu uso É simples 450 Vou mudando só de 7 E é Por quê? Porque tem gente Que gasta Mil E não consegue Então Você só precisa Praticamente Chega aqui Ir pro World 2 Gastar 150 Mais de giro grátis Voltar de novo Pro Giro 1 Mais 150 Mais de giro grátis Volta de novo Pro Giro Pro World 2 E aí Gasta mais 150 Eu garanto Pra vocês Que vocês vão Conseguir Aí Você já não É assim E aí E aí E aí Se tiver outro código Funcionando Outro código Funcionando Comenta aí Nesse comentário Pra mim tá Tá colocando aí Nos próximos vídeos Beleza? Então atualização Vai vir com novos códigos Com fugitoras Sete estrela Com também Os personagens É O Gilgamesh O personagem Também Sete estrela Vai vir vários personagens Tudo É através De spoilers Mas Como vocês sabem O dano do jogo Sempre tá Novidado aí Pra vocês E claro Fogo no Star Wars Que ele pode Simplesmente Virar não No caso Vamos Vamos dar a ideia A qualquer momento Então vamos lá Os códigos O código é simplesmente Isso aqui Clica em códigos Coloca aí Tô na match start 150 Tô na match start Então 150 start dirt Mais 5000 gemas Então Vamos mais um código Mais um código aí Pra vocês Tô na match start E também Aí New update 1121 Código que vai te dar 200 start dirt Mais 5000 gemas Então é isso gente Deixe o like Compartilhe Se inscreve no canal Ative o sininho E valeu